E aí pessoal, beleza? Essa aqui é a segunda parte que eu mostro como que eu fiz esse case de acrílico aqui, bem simples de fazer e como que ele se sai ligado nessa placa de vídeo externa do vídeo anterior, da parte 1 Vou mostrar também, tem um outro mini PC aqui da Lenovo, também tem aqui a conexão M2 Vou ligar essa placa de vídeo para ver como que ele se sai, só acompanhar aí pessoal Ah, e não se esqueça de se inscrever e já deixar o like aí, beleza? Segue aí! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Bom, aqui está a placa de vídeo externa do vídeo anterior, com a GTX 1050 Ti. Para facilitar o acesso e fixação, coloquei um imã aqui no adaptador M2. E aí Esse é um outro mini PC da Lenovo. 5Centro M1. A abertura dele, como vocês podem ver, é muito prática. Para acessar aqui os componentes da memória e o slot M2. Vou colocar aqui o adaptador. No caso, no caso, não vou precisar usar o imã, porque ele tem também um fácil encaixe aqui. Só conectar aqui. Só conectar aqui e prender. E está pronto. Já está ligado a placa de vídeo externa. Já está ligado a placa de vídeo externa nessa porta M2 desse mini PC. Vamos agora a alguns testes de performance. Aqui está o mini PC e vou mostrar aqui as especificações. É um processador i5-7600 de 3.5 GHz. Ele tem aqui 4 núcleos e 4 threads. A placa-mãe é o modelo ASUS H110S2, formato STX. Ele está com 12 GB de memória DDR4, um pente de 8 e mais um de 4. E a placa de vídeo GTX 1050Ti da Zoltac. E esse outro mini PC que também irei testar é um Lenovo M170. Ele está aqui com um processador Intel Core i3-6100T da 6ª geração, 3.2 GHz. Ele conta aí com dois núcleos e dois threads. E aqui a mesma memória de 12 GB. E a mesma placa de vídeo externa, GTX 1050Ti da Zoltac. E vou fazer aqui os testes de performance com esse jogo PUBG. Primeiramente na qualidade ultra e sempre em Full HD. 1920x1080. Vou testar aqui primeiro o STX Compulsador i5-7600. O STX na qualidade ultra está aqui variando entre 35 e 40 frames por segundo. E agora com o mini PC da Lenovo. Com o processador i3-6100T. E com o Lenovo variando entre 33 e 40 fps. E agora o teste simultâneo com o mini PC STX de acrílico com esse outro mini PC Lenovo M170. A qualidade alta já está mantendo acima de 40 fps. Chegando aqui ao máximo de 50 fps. Tanto no mini PC de acrílico STX como no Lenovo. O uso da CPU aqui no STX como é um i5-7600. Está aqui na casa dos 55%. No Lenovo pro seu i3 já está aqui acima de 70% do uso do processamento. em S3200. No Windows. Em S2200. Chozinho para o i5-7200, esse é um i5-8400, e ozeugo para a TVA bem aproximado do seu i5-7600. Ative o i5-8600. Na qualidade média, está um i5-8600, e o Tambiénico para o i5-8600, e a tira 3-119. Mantendo aqui na faixa dos 50 fps. Na qualidade baixa os dois mantendo aqui acima dos 50 fps com o uso também do processamento cerca de 58% para o i5 e 73% a 80% no i3. E na qualidade muito baixa, rodando aqui acima dos 60 fps, a CPU no i5 aqui cerca de 50% e no i3 80% até 90%. Concluímos aqui que o limite está mesmo na placa de vídeo, cerca de 97% nos dois mini PCs. E é isso aí, espero que tenham gostado aí da construção desse casezinho de acrílico. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like e compartilhar o vídeo para me ajudar aí, beleza? Obrigado a todos e até a próxima. Falou! Fui!